E veja agora os assuntos que são destaque no Estado nesta segunda-feira. Micarla, o ano que não terminou. Um ano após a deposição de Micarla de Souza, promovida pelo Ministério Público, até hoje não foi apresentado motivo da ação ou denúncia. Jornalista escreve um livro com a sua versão da história. Governo completará pagamentos dia 8. A reprogramação do calendário de pagamentos para os servidores estaduais terá nova metodologia. Rastros de destruição, após perícia, Câmara inicia limpeza. Projeto Leva Esperança a jovens e adultos, com o objetivo de promover a caridade e assunto enfocado na festa de Santa Luzia 2013. Projeto Esperança vem ajudando a transformar a vida das pessoas em Mossoró. Terror nas estradas, outubro chega ao fim com mais de 15 assaltos e arrações registrados nas rodovias oestanas. PAC vai dar guinada na infraestrutura local. Mossoró pode dar uma reviravolta em infraestrutura com o Programa de Aceleração do Crescimento 2. Olha, quem assistiu, assiste filmes de faroeste, vê uma das cenas mais repetidas nesse tipo de filme, que é aquela diligência correndo, né? E os bandidos a cavalo com o rosto mascarado, correndo atrás para assaltar as diligências. Aqui no Rio Grande do Norte, especialmente na Zona Oeste, nas avenidas das cidades e principalmente nas BRs, os bandidos não estão mascarados. Eles estão até utilizando o celular. O carro passa ali naquela cidade, na avenida principal, e de repente ele pega o celular e avisa o colega, o companheiro, que está lá na estrada esperando, motorizado também, motocicleta ou veículos até potentes e tal. E quando as pessoas vão, de repente se veem assaltadas numa situação que somente esse ano se repetiu, pelo menos em termos de registro, 15 vezes. Mas é muito regular mesmo esse tipo de assalto. Eu estive recentemente no interior e havia uma preocupação das pessoas com as quais eu conversava. Olha, cuidado na hora que você vai viajar, se você puder viajar com dois, três carros juntos, é melhor, evite viajar à noite. Essa é uma preocupação que todos no interior têm. Agora, imaginemos isso num estado que tem atrações importantes no interior, o turismo do interior, tudo isso. É preciso que os ladrões estão preparados, com o celular, motorizados, atuando nas avenidas, nos postos, quando veem os carros abastecendo, e principalmente nas estradas. A polícia sabe disso e tem que criar um esquema de inteligência e um esquema de ação imediata, de pronta ação, para começar a localizar e aprender esses bandidos, que normalmente se constituem em várias quadrilhas, atuando aí em três, quatro estados, nas áreas fronteiriças, como Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. É muito importante um tipo de ação policial específica para combater esse tipo de crime, que está impedindo e causando intranquilidade e segurança muitos norte-riugandeses de irem ao interior, e principalmente de se estimular o turismo, que visa também levar turistas ao interior.